Fala rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mais uma vez na mata aí galera, naquela volta aí Bora ver se a gente consegue tá vendo alguma jureti, algum lambu né Pra tá mostrando pra vocês Bora ver aí Os cachorros já ganharam mata aí na frente galera Tô com a carabina aqui ó, já de 4,5 ação por mola Coloquei aqui uma fitazinha camuflada nela rapaziada ó Ficou topado daquele jeito, coloquei o porta chumbim também ó Vou já colocar o chumbim aí pra vocês verem É isso aí, bora cair na mata aí e ver O que a gente consegue tá vendo hein rapaziada Se você gostar do vídeo, gosta de aventura na mata Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí pros amigos Vamos continuar crescendo juntos aí hein Olha aí rapaziada, um juretizinho cantando bem aqui perto ó Olha aí rapaziada, um juretizinho cantando bem aqui perto ó Bora ver se a gente consegue ver ela Mostrando aí pra vocês Mostra pra vocês ó Olha ele lá galera ó Um sonhinhozinho rapaziada Um primo distante do mico leão dourado Olha ele ali galera ó Só olhando pra nós ó Tá vendo ali rapaziada, tá ali ali ó Sonhinhozinho hein galera Top demais hein Olha aí rapaziada, quase a noite já Perdi uma sericora galera Não deu tempo de eu mostrar pra vocês Infelizmente aí rapaziada, foi muito rápido Não deu pra filmar e mostrar pra vocês aí Sericorazinha voando Como é que tá o mato aí galera, olha Daquele jeito, como é que passa galera Tem que ser só de bota rapaziada ó Ainda é arriscada ainda Isso que eu falo pra vocês rapaziada Tem que usar bota sempre Porque pode ter cobra Muita coisa pra uma mata dessa aqui rapaziada ó Tem que tá olhando Perdi uma sericora galera Não deu tempo de mostrar pra vocês Por conta do mato Ela voou muito rápido Não deu tempo de mostrar aí E filmar aí pra vocês Deixa eu passar essa mata aqui agora rapaziada Que o mais difícil é passar essa mata aqui ó Pra gente passar ali pro outro lado Agora a gente consegue aí passar né Olha aí rapaziada Um buracozinho de um pebo aqui ó Bora olhar de mais de perto Será que dá pra olhar hein Aqui é um pouco ígime Mas dá pra subir Aqui tinha água galera Onde tem essas folhagens assim Porque tinha água Bastante água por aqui Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Essa casa do pebo galera ó Moradia do pebo aí galera Pode ser até morada de tatu também hein rapaziada Mas eu acho que é pebo Provavelmente é pebo mesmo Moradinha dele aí 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 Obrigado.